Olá, meu nome é Karine Cristina Diniz Brito, faço parte do curso de Geografia da UFMA e venho apresentar sobre a caracterização e a classificação das feições do baixo custo da bacia do Rio Preguiças aqui no Maranhão, sobre orientação da professora Ellen Barreto. Bem, o Rio Preguiças é um corpo hídrico único, pois corta o Parque dos Lençóis Maranhenses em duas grandes feições, os pequenos e os grandes lençóis, um dos fontes mais visitados do Maranhão, o que ocasiona no crescimento desordenado do município devido às atrações. O crescimento e a dinamização expressiva com a melhoria das vias de acesso tem levado custos elevados ao meio ambiente, à infraestrutura e principalmente aos custos hídricos. E nesse sentido, o estudo tem como objetivo caracterizar a dinâmica fluvial da bacia hidrográfica do baixo custo do Rio, que fica interposta entre a zona urbana e a zona rural. Nós faremos todo esse mapeamento através de técnicas de sensoramento remoto. O objetivo geral é caracterizar essas feições presentes no baixo custo por meio do uso das técnicas e tratamento de imagem de sensores remotos. E os objetivos específicos são mapear as feições fluviais, caracterizar e classificar as principais feições e apresentar um mapa com as feições e descrever os impactos ambientais na região do baixo custo. E para o reconhecimento da área, nós usamos a plataforma Google Earth Pro e dados da SRTM. Para o estudo, foi utilizada a imagem 02-S435, que é o projeto topodata do INPE, e também utilizamos as imagens da plataforma Mapping Box. Para a identificação da rede de drenagem, utilizamos as cartas DSG na escala de 1 para 100 mil e do geocatálogo de imagens do Ministério do Meio Ambiente. Todos esses dados foram processados pelo software ArcGIS, onde foram calculados e extraídos os dados de percentual e de quilômetros quadrados. Portanto, tivemos como resultados a identificação de quatro feições geomofológicas fluviais, as planícias de inundação, as barras de canal, as ilas fluviais e a área de meandros abandonados. Portanto, pode-se observar que as planícias de inundação são as feições de maior representação, cerca de 53%, e a menor representação são as barras de canal, com aproximadamente 0,10%. Nesse momento, observamos o mapa da distribuição espacial das feições ao longo do baixo curso, e a parte em vermelha é a delimitação da sub-bacia do Riacho dos Bosques, que fica entre o município de Barreirinhas e a Foz em Atins. E é extremamente importante relacionar a influência da zona urbana sobre o rio Preguiças e seus afluentes, a exemplo dos impactos hidrofísicos introduzidos direto ou indiretamente pelo homem. E nesse trecho, é possível identificar um trecho canalizado, uma criação antrópica, a fim de encurtar a navegabilidade em um meandro. E aqui nós temos uma imagem do DSG de 1980 e do Mapping Box de 2016. Portanto, de maneira geral, o mapeamento geomorfológico fluvial no baixo curso do Rio Preguiças possibilitou uma visão geral das paisagens físicas fluviais, e propõe futuras parcerias junto ao município, no sentido de propor melhorias ao ordenamento territorial e a minimização de impactos negativos existentes nesses ambientes sensíveis. Aqui são algumas das referências no qual esse trabalho foi baseado. Agradeço a todos.